Música 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 Olá Música Música Tem que me ir embora Meio de um quarto Passados Fazer a minha vida Ao pelo menos tentar Né fofita Que os teus irmãos ficam aqui Com riscas e a flor Tá bem Cisinha linda Ticas aqui com os teus manitos Vá Até logo Tchau Tchau Fica bem Tchau Tchau Coisa linda Fiquem bem Tchau 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 Vamos lá então Aqui a mercadoria, não sei se a câmera está a captar.